Ta começando assim Bem vindos ai gente Bom dia, boa tarde e boa noite pra quem Ta assistindo aqui o canal Bacelos TV Serviço a mais um vídeo E pegando já no social Que eu vou lá pro outro lado daqui a pouco Pegar esse Carro da Util Vindo de São Sebastião 22 horas Ex-Rapo Federal E pegar o peixe palhaço Da Sampaio em seguida E o peixe palhaço Pra grande 23 e 30 Deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito Se for novo bem vindo Se bora Se bora Transmega agora Vindo ai Uma novidade entre aspas Mas o G7 crucado da Util Ex-Rapido Federal De Niterói pra Juiz de Fora Provavelmente Provavelmente é o 7 horas Vindo Vindo Entrada vem ai O G8 da Unida Itabira do horário de 18 O G8 O G8 O G8 O G8 E o Auto já sumiu Em dupla Dois da manhã É o Campus O de trás é o Pirapetinga O G8 O G8 O G8 O N Blizzard O G8 O G8 Branca 23.55 chegando de São Paulo. Fé de 14. E o Expresso do Sul vai pra São Paulo. Na horaz da 7. A serviço da Catarinense. O Expresso do Sul G8. Meia-noite 5. Chegando de São Paulo. O Expresso do Sul G8. A serviço da M1. E aí o pré-grande da Util. E daí o crucado da Adamantina. Campinas 23h. E chegando aí o leito da Adamantina vindo de São Paulo. 23.59. Pegando aqui sem cortes. Fez o Costa Verde. Vai pra Paraty. Via Angra. Faz percoelho. Montes Claros de 15.30. E aí ó. Pra grande? Não. Itanha. São Paulo de 15.30. São Paulo de 15.30. Campinas. Campinas 23h50. Campinas 23h50. E o de futebol. Brasília de 15.30. Brasília de 15.30. Corocaba, gente. 2,30 da AutoCaternense. Vem aí o leito da Agraflex No horário de meia-noite e vinte Vindo de São Paulo E vem agora a nova Topmin, também vindo de São Paulo Meia-noite e meia Vindo de Janeiro Pera aí Pelo horário deve ser Ou o Araçatuba ou o Bauru Eu acho que é o Araçatuba Confirmado, Araçatuba das três e trinta Vindo agora ao Rio Doce Meia-dois e dezessete Vai pra Valadares No horário das sete e meia Pega um pouco de turismo também O G8, baixo da Águia Branca Vai pra Salvador Trinta e três, duzentos e dez Bom dia Vistabus Dede da Penha Movifácil, sete e meia Praia Grande Praia Grande com o Vistabus E do Euro 6 ainda pra cima Vindo aí Dupla de JCA Primeiro ao campus Mostra ali 7,36 E tem um cometa chegando BH de 23,59 Vai pra Aracaju Vai pra Aracaju, sete e meia Vila da Antines, Guanabara Pode ser o São Paulo de 8,5 Ou pode ser o Campo Grande 23,45 É, São Paulo São Paulo, sete e quarenta e cinco Na verdade Mais um Penha Esse é o Curitiba Esse é o Curitiba Para o Rio de Janeiro No horário da dezoito e trinta Vila e dupla Vila da 1001 e Penha O 1001 e Penha O 1001 e oito e quatro Vai pra... Já vim de Búzios No horário real Ele é o... Ah não, ele vai pra Búzios mesmo E outro mob fácil Laranjeiro 6 Vai pra Ebu das Artes Da Penha No horário das oito Vila da Penha Sampaio Vermelho Do Rio de Janeiro Pra onde? Ou é São Louresco 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 Dedo aqui na câmera Perdão, gente É, Rio de Janeiro São Louresco Da São Paio Vindo aí É que parou Agora tá vendo Rio de Janeiro São Louresco Das oito Friburgo E o Águia Branca Vindo de Vitória O horário Eu vou ver Daqui a pouco Ele no horário das vinte e trinta Chegou no Cuiabá da Util 19 horas João Pessoa Santos, Guanabara 8 horas E o Adamantina 2345, Campo Grande Para o Rio de Janeiro Vamos lá, útil, origem, BH86 E o G de Fora da Brisa 8 horas Expectativa e o Mercedes Está subindo aí, ó Do Rio de Janeiro para São Sebastião Na hora das 8h30 E o Rio de Janeiro O Bauru 8 por 2 hoje Ele no horário das 18h50 E aí 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 E aí